Olá, alunos do segundo ano! Estamos no ar aí para mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a gente vai compreender um pouco mais ali, né, dos conteúdos de biologia. Mais especificamente hoje, a gente vai estudar, vamos ver aí na nossa imagem, a nossa aula 219 de biologia, nós vamos compreender um pouco mais ali sobre o sistema genital, né, e a gente vai ver qual é a função dele, a importância e a diferença, né, a gente tem aí o sistema genital masculino e feminino. Então essa aí é a nossa aula de hoje, a gente já começa ali trazendo algumas imagens, né, e falando também da importância desse sistema. Olha só! Sistema genital ou sistema reprodutor é o responsável pela reprodução e, consequentemente, permite a manutenção da espécie humana, né? O que a gente está dizendo com isso? Nós temos ali a nossa perpetuação da espécie, né, a partir daí da reprodução, como nós sabemos que o objetivo da reprodução, né, reproduzir, trazer indivíduos novos ali às próximas gerações. Então a função, né, do sistema genital ou sistema reprodutor é participar aí do processo envolvendo a reprodução. Nós vamos começar observando o sistema genital masculino. Observa aí, ó, nós vamos conhecer os órgãos que compõem esse sistema e também as funções de cada um deles. Então olha lá, já iniciamos aí mostrando então o pênis, né, que é o órgão reprodutor e excretor do organismo masculino. Então ele tem essas duas funções ali, ó, participar da reprodução, né, ele vai levar ali os espermatozóides no momento da reprodução e também de excreção, né, quando acontece ali a produção da urina, depois que ela é armazenada na bexiga, por exemplo, ela precisa ser eliminada pela uretra e a uretra, ela é um canal interno ali do pênis, então ela vai ser responsável também pela excreção. O pênis também vai ser responsável pela excreção, no caso. Além disso, olha lá, a uretra, como nós acabamos de mencionar, né, é responsável pela eliminação da urina, né, contendo ali a ureia e a condução do sêmen, que contém os espermatozóides. Então lá no interior do pênis a gente encontra esse canal, como você pode observar aí na imagem, tá pequenininho, mas você pode observar aí, ó, olha só, no interior, vamos marcar aqui de azul, né, do pênis você tem esse canal, que é a uretra. Cadê aqui a nossa canetinha? Olha lá. Muito bem, então aqui, ó, foi duas vezes, né? No interior do pênis, então, tem a uretra, que é responsável por fazer o transporte do sêmen, a condução do sêmen até o canal vaginal e também a eliminação da urina, certo? Vamos lá pra próxima imagem. Então, olha aí, mais informações, então, sobre esses órgãos, né? Ele é um órgão formado por tecido cavernoso e esponjoso, né, que se entumece, ou seja, ele aumenta de volume em razão da grande vascularização e de acordo com a libido do indivíduo, proporcionando a ereção deste órgão. Então, o que nós temos aí, né? Quando nós temos ali o estímulo, a partir da libido, né, do indivíduo, o que vai acontecer? Esse órgão, ele vai entumecer, olha lá. Ele vai aumentar de volume para que ele possa penetrar ali o canal vaginal e cumprir a sua função, que é de mandar lá os espermatozoides, né? O que proporciona, então, a ereção do pênis. Na próxima imagem, você observa ali um outro órgão, que é justamente a bolsa escrotal, que é uma cavidade que aloja e protege os testículos, sendo responsável pela manutenção da temperatura adequada à fisiologia dessas estruturas. Então, aí na imagem, você pode observar aqui a bolsa escrotal, né, que tem justamente esse formato ali de bolsa, né, como se fosse ali um saco, né, onde você tem ali dentro o... Você tem lá o escroto, né, que é no caso a bolsa, e dentro você tem os testículos, né, dentro ali nós temos o... o órgão que vai ser responsável pela produção de espermatozoides, tá? E ele fica fora do corpo do homem justamente por causa dessa temperatura, ele tem que ser... Os espermatozoides, eles são produzidos a uma temperatura diferenciada, por isso ele vai ficar ali pra fora do corpo, certo? E aí, olha só, lá dentro da bolsa escrotal tem o testículo, né, no caso são dois testículos, que são glândulas que, além de produzirem os gametas masculinos, que são os espermatozoides, né, a célula masculina lá envolvida no processo de fecundação, no interior do túbulo seminífero, tá? Então, você observa aí na imagem, nós temos ali, ó, o testículo, certo? Aqui você pode observar, vou marcar aqui de amarelo, tem lá o testículo, e no interior dele os túbulos seminíferos, né, em cima o epidídimo, tá? Todos eles são responsáveis ali pelos processos do maturação do espermatozoide. Então, olha lá, possuem células intersticiais que sintetizam a testosterona, essa aqui também, ó, é muito importante para a produção ali, ó, e o desenvolvimento do homem, né? Então, olha ali, a testosterona, que é o hormônio masculino, vai ser produzido aí no testículo, como a gente está observando, e também do hormônio sexo, que é, no caso, a testosterona, que é o hormônio sexual masculino e o espermatozoide, todos são produzidos aí. Em seguida, você observa aí o epidídimo, que é um ducto, né, que é como se fosse um canal bem fino, né, formado ali por um canal emaranhado que coleta, armazena e conduz os espermatozoides, tá? Nesse local, os espermatozoides atingem a maturidade. Então, olha lá, o espermatozoide vai ser produzido no testículo, depois ele vai lá para o epidídimo, onde ele vai amadurecer, né, como a gente observa ali, ó, atingem maturidade e mobilidade, aí que ele vai ganhar a sua cauda, para que ele possa se locomover, né, para ele encontrar depois o óvulo, tornando ele apto à fecundação. O canal deferente é um canal que transporta os espermatozoides do epidídimo até um complexo de glândulas anexas. Então, você observa ali esse canal, ó, que vai sair de lá do testículo. Vamos mudar de cor aqui rapidinho. Vai sair ali do testículo, vai fazer esse passeio aqui por glândulas, né, onde o espermatozoide vai receber secreções, e depois até com que ele possa ser eliminado. As glândulas anexas estão aí na próxima imagem, que é um conjunto formado pela próstata, vesícula seminal e glândulas bulbo-uretrais. Olha lá, aí na imagem você pode observar aqui a próstata, né, localizada aqui, ó, a glândula bulbo-uretrais, que fica nessa outra região aqui, e a vesícula seminal, né, todas elas têm uma função, né, são elas que vão produzir um material, né, meio viscoso ali, produz essa substância que vai se unir ao espermatozoide. E essa união dessa substância com o espermatozoide é o que é conhecido como sêmen, né, pra que o espermatozoide tenha ali uma nutrição. Esse sêmen, ele tem substâncias que permitem ali com que o espermatozoide tenha uma certa nutrição, né, porque ele vai ficar um tempo ali fora do corpo do homem, até acontecer a fecundação. Então ele tem um suporte ali pra que ele possa desenvolver a sua viagem até encontrar o óvulo. E quem vai trazer essas substâncias pra ele são aí, ó, as glândulas anexas, como a gente pôde observar, certo? Na próxima imagem a gente observa, ó, formam a secreção que compõe o sêmen, como a gente acabou de comentar, que é um fluido que nutre e proporciona o meio de sobrevivência aos espermatozoides, como a neutralização do pH levemente ácido da uretra, né, como a uretra é um canal que passa também a urina, essa substância presente no sêmen, ela vai neutralizar esse pH pra que o sêmen não morra, o espermatozoide não morra quando ele passa ali pela uretra, tá bom? Então a gente pôde observar aí um pouco dos órgãos do sistema genital masculino, a sua importância ali, a função de cada um deles e a participação, né, no processo de reprodução. Agora a gente vai observar um pouco mais do sistema genital feminino, a gente vai observar ali também os seus órgãos e a importância e a função de cada um deles. Observa aí na nossa imagem. Então olha só, a gente observa aí a vulva ou pudendo, que é um conjunto de estruturas que formam o aparelho reprodutor feminino externo, né, a gente tem ali, ó, aqui, ó, mostrando na imagem, nós temos aí a vulva, certo? Olha aí, ou pudendo, que é o conjunto dessas estruturas que ficam ali externas, né, o que dá pra ser observado externamente como a gente tá observando nessa imagem. Aí tem, ó, os pequenos lábios, os grandes lábios, né, como a gente pode visualizar, ó, lábios vaginais, orifício da uretra, onde vai acontecer a eliminação da urina, a abertura da vagina e o clitóris, né, todos eles estão aí fazendo parte da vulva, ou pudendo, como se observa nessa ilustração. Além disso, observa-se aí na próxima imagem, ó, com mais detalhes ali, lábios vaginais, grandes e pequenos lábios. Essas dobras da pele, formadas por tecido adiposo, são responsáveis pela proteção do aparelho reprodutor feminino. Então, como nós falamos aqui, tem essa porção externa, né, que é a vulva, e ela vai ser responsável por proteger a parte interna do aparelho reprodutor feminino. Esses lábios, né, que se formam aqui, ó, os grandes lábios, né, e os pequenos lábios, eles vão ter essa função ali de proteger o aparelho reprodutor feminino. O clitóris, que é um órgão sensível do organismo feminino, ele tem ali uma certa sensibilidade, ele vai ser estimulado no momento da penetração, né, para que seja relaxada a musculatura e facilite ali o momento de penetração, né, para que aconteça posteriormente a reprodução. A vagina, aí na próxima imagem, que é um canal que recebe o pênis durante o ato sexual, né, a vagina, ela serve aí também como um conduto para eliminação do fluxo menstrual e concepção no momento do parto normal. Então, ali, pela vagina, além dela ser um canal que vai abrigar o pênis no momento da penetração, né, para que aconteça depois a reprodução, ela é importante também para que aconteça a eliminação, né, do fluxo menstrual, certo? E também a concepção. No momento do parto normal, né, o que vai acontecer ali? Por ação de hormônios, ela vai dilatar para que aconteça ali a passagem do bebê, tá? No momento do parto normal, onde o bebê vai passar ali pelo canal vaginal. Então, ela dilata-se para que o bebê possa passar por aí, né, e a partir daí tem aí o momento do parto. Na outra imagem, a gente observa o útero, que é um órgão que recepciona o ovo ou o zigoto e proporciona o seu desenvolvimento durante o período gestacional, né? Vai acontecer aí todo o desenvolvimento ali do embrião justamente no útero. Além de proteger o embrião contra choques mecânicos, também impede a transposição de impurezas e micro-organismos patogênicos, né? Ele vai proteger ali todo o embrião para que alguns organismos que possam causar alguma doença não cheguem até ele. Além de auxiliar na manutenção da nutrição. Ele vai formar ali a placenta e o cordão umbilical, que, como nós sabemos, eles vão fazer essa conexão ali entre a mãe e o bebê, né? Para que tenha ali essa nutrição ali do embrião, no caso, e do feto quando estiver sendo formado, tá bom? As tubas uterinas, aí na próxima imagem, olha só, ou também trompas de falópio, são ovidutos que possuem numerosos cílios em sua superfície interna e desempenham a função de transportar o óvulo, ou o ovócito secundário, do ovário até o útero. Então, a gente só observa aí na imagem, ó, as tubas uterinas, né? Como são esses canais aqui que você pode observar, certo? E vão fazer o transporte lá do óvulo até... do ovário até o útero, certo? Normalmente, é nas trompas que ocorre a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, olha ali, como a gente já observou, né? Aqui na imagem, as tubas uterinas, e o óvulo, ele vai ficar por aqui, ó. Vamos desenhar o óvulo aqui. Ele fica, ó, bem aqui, na tuba uterina. E é aí que o espermatozoide vai ter que caminhar, olha, por isso que precisa aqui o pênis adentrar o canal vaginal pra que ele seja liberado, e ele vai percorrer tudo isso aqui até ele chegar lá e encontrar com o óvulo onde vai acontecer a fecundação, como a gente tá observando ali, né? Que é o encontro do espermatozoide. Com o óvulo. Na outra imagem, você observa mais informações sobre os ovários, que são glândulas responsáveis pela ovulação, e produzem também os hormônios sexuais estrógeno e progesterona. Então, além de participar da reprodução, né? A gente sabe ali que o sistema genital feminino, ele é importante e também responsável pela produção dos hormônios que vão dar a característica da mulher, né? As características físicas ali e também comportamentais, né? Como no caso o aparecimento ali dos seios, né? No caso da mama, a voz mais fina, o formato do corpo, por exemplo. Essa que vai diferenciar ali do corpo masculino pro feminino, justamente por causa ali dos hormônios estrógeno e progesterona que vão ser produzidos ali nos ovários, tá bom? E aí, o que que acontece, né? A gente também conhece, já falamos anteriormente, sobre a menstruação, que é o que vai acontecer aí no sistema genital feminino. Observa aí na nossa imagem um pouco mais de informações sobre isso. É a fase do ciclo menstrual caracterizada pelo sangramento através do canal vaginal, né? Então, o que que acontece? Em média, a cada 28 dias, durante a vida fértil da mulher, ela vai entrar ali no seu período menstrual, né? E o que que vai acontecer? A cada ciclo menstrual, o útero se prepara para uma possível gravidez, né? Tem ali o lançamento do óvulo, por exemplo. Se não acontece essa gravidez, né? A mulher ali, ela vai acontecer o quê? Ela vai menstruar. Ela vai entrar no seu período ali da menstruação. E aí, acontece o sangramento, né? Pelo canal vaginal, como a gente observa na próxima imagem. Olha aí, então, na nossa próxima imagem, a gente tem aí o sistema reprodutor feminino. E aí, acontece, então, uma descamação ali, ó. Para que aconteça ali esse fluxo menstrual, né? Não houve a reprodução. O óvulo, ele vai ser... Não foi utilizado, né? Então, a gente tem esse sangramento aí, ó. No caso, as mulheres têm esse sangramento. E vai acontecer, ó. Todo o fluxo menstrual. E ele vai ser eliminado ali na menstruação, certo? Existe a primeira menstruação da menina, que é a chamada menarca. Aí, na próxima imagem. Que, geralmente, acontece entre os 10 e os 17 anos. A puberdade tem início com a secreção dos hormônios. Que é o hormônio luteinizante, o LH. E o hormônio folículo estimulante, o FSH. E aí, acontece a primeira menstruação da menina, que é a menarca. No caso, a última menstruação, que vai acontecer ali por volta dos 50 anos, né? Aquele período onde a mulher já vai parar de menstruar. No caso, que é a menopausa. Olha lá. Começa a ocorrer uma diminuição na produção de estrógeno, até que o corpo pare de produzi-los. E essa fase de transição é dada o nome de climatério. E é um período onde, após a última menstruação, é chamado de menopausa, né? Depois que a mulher fez ali a sua última menstruação, temos ali esse período que é chamado de menopausa. E ele traz vários sintomas ali pra mulher, né? Como ondas de calor, né? A mulher fica mais estressada, por exemplo, por causa do calor. Tem dor de cabeça, insônia, né? Então, são alguns sintomas ali que são característicos desse momento. Em algumas mulheres pode ser mais, em outras menos, né? Esses sintomas. E também, falando ali sobre menstruação, né? Acontece a TPM, que é aquele período ali de tensão pré-menstrual, né? Que acontece muito aí nas mulheres e nas jovens. Que é todo aquele período onde acontece ali o seu ciclo menstrual. Alguns processos que vão acontecer no corpo também, certo? Então, a gente pôde observar mais aí sobre o sistema genital. Agora, a gente vai pra nossa dinâmica local interativa. Na nossa questão de número 1 da nossa DLI, as glândulas seminais estão localizadas em uma região atrás da bexiga urinária do homem e são responsáveis pela produção de uma secreção que constitui grande parte do que chamamos de sêmen. Além das glândulas seminais, que outras glândulas são consideradas anexas do sistema genital masculino? Então, vocês vão dar uma lida nas alternativas, onde encontra-se a resposta, marca a resposta correta. Na questão de número 2, sobre o sistema genital masculino e feminino, marque a informação incorreta. Em uma dessas frases aí, dessas alternativas, vocês vão encontrar uma informação errada sobre o sistema genital. Deem uma lida com calma, marca a resposta correta e já já a gente retorna pra interagir. Deem uma lida com calma, marca a resposta correta. Deem uma lida com calma, marca a resposta correta. Deem uma lida com calma, marca a resposta correta. Deem uma lida com calma, marca a resposta correta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto